O Teodoro é um agente policial e aí acontece alguma coisa de ordem pessoal que o leva a ser realocado para a Decrade. Agente Teodoro Castro, estou me apresentando hoje. Só veio você? Sim. Estou com a carta de admissão aqui, preciso que a senhora assine para entrar em exercício. Você vai entrar em exercício agora mesmo, vem que eu assino no caminho. Então, quando ele chega na Decrade, ele se depara com uma nova realidade ou um jeito diferente dos policiais abordarem os crimes, né? Porque ele é um cara mais violento nesse sentido, uma vez que ele veio dar homicídios. E ele vai percebendo que a Decrade tem uma outra pegada, que é de realmente um respeito maior pelos direitos humanos. não importa se o cara é um delinquente, ele tem direito a ser tratado como um ser humano. Você só está com essa marra porque a gente está acorrentado. É. Não tem coragem. Vira. O grande diferencial do Rotas do Ódio é exatamente o tema que está sendo abordado e que foi um dos motivos pelos quais eu aceitei e quis fazer a série. Porque a gente está vivendo, nos dias de hoje, um retrocesso terrível no sentido de... Ah, das pessoas não respeitarem o outro, o diferente. Pessoas estão com uma intolerância muito grande ao que não é parecido com elas mesmas. Então, o quanto o ser humano não está necessitando, está aberto para, inclusive, crescer com as diferenças. Um, eu sou 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 um, eu sou. Legenda Adriana Zanotto